Olá, bem-vindos ao canal Leiros, aqui quem fala é o Alenarte e o filme da vez é Caçada Fantasma, lançado em 2023. Não se esqueça de deixar seu like e inscrever-se no canal se não for inscrito e comentar qualquer coisa para ajudar no engajamento. Ok? Isso dito, vamos para o vídeo. A história começa com um grupo de caçadores de fantasmas, eles ganham dinheiro filmando programas em casa mal-assombradas que disponibilizam na internet. Acontece que todos os programas são forjados, com a equipe técnica criando efeitos de todo tipo, para enganar os espectadores. Só que o grupo não imaginava que finalmente encontrariam algo de verdade, e mais terrível do que eles poderiam imaginar em seus piores pesadelos. Dois dias atrás os jovens receberam um e-mail misterioso com o endereço de uma casa mal-assombrada. Precisando produzir um novo episódio, eles foram imediatamente para lá. No caminho, uma árvore caiu de repente, forçando-os a parar. O carro foi danificado e eles tiveram que fazer o resto do caminho a pé. Quando chegaram à mansão abandonada, já era tarde da noite. O lugar estava fechado com grandes grades nas janelas e tudo mais. Ainda assim, eles utilizaram equipamentos especiais para conseguir entrar no lugar. Ao verem o interior da residência, eles constatam que aquela casa é de fato bem assustadora, perfeita para o programa deles. Na manhã seguinte, todos começaram a fazer os preparativos. O líder deles, Alex, trouxe más notícias. Um funcionário que trabalhava com eles, após sair da empresa, revelou que a equipe enganava o público, causando uma revolta online. Por causa disso, agora eles precisavam fazer um show incrível para provar para o público que o show deles não era uma armação completa. Conforme o roteiro que prepararam, Polly fazia o papel de uma pessoa comum, atormentada por espíritos malignos. Alex e sua namorada, Kata, fariam o papel de casal de exorcistas. Kata disse que havia criado um dispositivo de detecção de fantasmas que poderia detectar um das eletromagnéticas anormais nas proximidades. Sempre que o dispositivo detectasse mudanças no ambiente, eles usariam feitiços para lidar com isso e realizar o ritual de exorcismo. O papel de Polly era simples. Ela só precisava fechar os olhos e meditar para invocar o espírito do mal. Para criar os sustos, eles utilizavam da expertise de Sandro, o mestre dos efeitos especiais. Acontece que logo de cara, Polly não se sente bem no lugar de verdade. Ela simplesmente sentia que tinha algo errado acontecendo. Tarde da noite, um pedaço do forro da parede caiu de repente, revelando um buraco misterioso. Pouco depois, a porta do quarto de Polly foi aberta sozinha. O barulho a acordou e, com medo, ela foi falar com Alex. Mas este último lhe disse que isso deve ter sido algum truque criado por Sandro que deu defeito ou algo assim. De todo modo, quando o líder do grupo viu o buraco na parede, ele pensou que isso pudesse ser interessante para o show. Com algumas gravações feitas, a equipe decidiu olhar o que tinham. Acontece que o vídeo parecia estar distorcido por algum tipo de interferência bizarra. Alex fica furioso, pois toda noite de trabalho tinha sido para nada. No meio de todo esse estresse, Polly descobre uma pintura muito estranha que retrata o quarto com o buraco. O que ninguém notou antes é uma porta oculta atrás do homem na pintura. Parecia ser um tipo de sala secreta. Os jovens começaram a procurar pelo cômodo até que encontraram um vão atrás da parede. Depois de arrombarem a porta, eles avistaram um monte de poeira no lugar e também tinha fitas de vídeo em um dos cantos. A fim de ver o que tinha naquelas fitas, eles configuram o velho aparelho de vídeo que tinha na sala. Por fim, Alex colocou a fita de vídeo no projetor. No início, apareciam cenas comuns de uma família de décadas atrás. Conforme as imagens mudavam, eles perceberam que as coisas ficavam mais estranhas. A família do vídeo descobriu um caderno com algum tipo de ritual escrito nele. As crianças no filme mencionavam que viam coisas estranhas na casa. Logo, a cena muda e vemos que eles descobriram uma passagem secreta no porão. Aquela cena perturbadora instigou os jovens a descerem no porão imediatamente. O cameraman colocou a filmadora no chão, preparando-se para ajudar seus colegas. De repente, vemos ao fundo uma figura monstruosa rastejando na penumbra, sem que os jovens a percebam. Mesmo vasculhando a mansão minuciosamente, o grupo não encontrou a passagem secreta. Polly e Alex decidiram ficar acordados a noite toda, assistindo todas as fitas de vídeo. Nas imagens, aparece uma velha senhora que dizia ao casal de irmãos para saírem e nunca mais voltarem. Depois que ambos se foram, uma velha senhora pegou uma arma e matou impiedosamente os membros da família que tinham ficado na casa. Essa cena deixou Alex e Polly atordoados, mas eles também começaram a duvidar do que viram. Assim sendo, o líder do programa começou a vasculhar a casa e realmente encontrou a arma que aparecia no vídeo. Alex continuou assistindo as fitas de vídeo após isso. A velha senhora explicava em uma das gravações por que fez tudo aquilo. Segundo ela, havia um demônio naquela mansão. O demônio havia sido selado por seus ancestrais em um altar e a cada 50 anos eram necessários sacrifícios para reforçar o poder do selo. Se os sacrifícios humanos não fossem feitos, o demônio escaparia. Portanto, todas as gerações da família da velha senhora deixavam as crianças irem embora e depois sacrificavam o resto da família. Registrar esse processo todo era vital para informar as futuras gerações da família sobre o que deviam fazer. Pouco depois da tragédia, a mulher tirou a própria vida. Os dois voltam um pouco à fita na parte em que a velha matou a família dela. Em um dos frames, era possível ver uma figura demoníaca ao fundo. Alex tirou uma foto daquilo com seu celular para utilizar como prova. Ele ficou incrivelmente empolgado visto que encontrou um verdadeiro caso sobrenatural. Ele acreditava que aquele programa que estavam fazendo os levaria ao estrelato e encheria os bolsos deles de muito dinheiro. O que ele não esperava era que esse era o 50º aniversário do último sacrifício. O demônio já havia escapado e estava vagando pela mansão, demandando sacrifícios. Enquanto isso, Kata acaba ouvindo sons estranhos e vai investigar. De repente, ela é atacada por uma força sinistra. Lizzie notou fenômenos incomuns nas imagens de vigilância e viu Kata parada ao lado da cama dela. Por causa disso, ela decidiu procurar pela amiga e encontrou Kata parada em um canto escuro. Sandra e o cameraman se juntaram a Lizzie e logo todos perceberam algo de estranho com Kata. Em algum momento, Kata saiu daquele estado de transe e quando se virou, ela viu uma cena horrível. Um demônio estava atrás dos três amigos dela. Kata ficou petrificada de medo, caiu do sótão e morreu. Após isso, Lizzie também, aterrorizada, corre para encontrar Alex. Mas ela não conseguiu localizá-lo pelas imagens de vigilância. No entanto, olhando as imagens em tempo real, ela viu que tinha algo na sala em que estava, em um dos cantos escuros. Antes que a jovem pudesse reagir, a figura estranha revelou sua verdadeira forma demoníaca. Lizzie olhou para a porta aberta e correu em direção a ela, mas não conseguiu fugir da coisa. Acontece que uma força estranha puxou a jovem para o chão e a arrastou para um buraco na parede. Enquanto isso, Alex, Polly e os outros dois rapazes conseguiram se reunir novamente. Polly suspeitava que eles eram os sacrifícios da vez, considerando que passaram-se 50 anos. O cameraman tomou uma decisão diferente da dos outros. Quando o grupo desceu para procurar por Lizzie, ele correu para fora, tentando fugir. Os outros três jovens procurando Lizzie descobriram um rastro de sangue fresco no chão, que se estendia até a entrada de um buraco antes de desaparecer. Eles quebraram o entorno do buraco, tornando-o maior para que pudessem passar. Sandro decidiu enviar um robozinho com uma câmera para explorar o lugar. Utilizando o robozinho, Sandro descobriu uma passagem secreta, porém, o sinal de vídeo ficava cada vez mais borrado, até que eventualmente o sinal foi perdido. O cameraman finalmente conseguiu voltar para o carro, mas percebeu que não tinha as chaves do veículo. Nisso, uma senhora idosa apareceu de repente. Ela disse ao rapaz que estava passando e notou que ele estava tendo um problema com o carro. O cameraman agradeceu a senhora por aparecer para ajudá-lo, só que quando ele sai do carro, a velha o atropelou com o veículo dela, matando o jovem no ato. Enquanto isso, após recuperar o robô, Sandro descobriu que o aparelho estava funcionando normal. Ele estava decidido a usá-lo mais uma vez para ver o que tinha naquele buraco, mas seus planos são frustrados ao ser atacado pelo demônio que o puxa para dentro da parede. Polly e Alex ouviam os gritos do amigo e decidem ver o que aconteceu. Os caras têm que ficar se separando mesmo sabendo que tem um demônio à solta pela casa. A idiotice dos jovens nesses filmes nunca decepciona. Ao ir ao local em que Sandro estava, eles ficaram aterrorizados com a cena e daí decidiram escapar imediatamente. Mas ao ir rumo à saída, ambos veem um velho segurando um maçarico de solda, o qual ele tinha usado para deixá-los trancados na casa. Descobrimos que aquele velho e a velha que matou o cameraman são os irmãos que escaparam anos atrás, com o auxílio da avó deles. Acontece que eles enviaram o convite para a equipe com a intenção de que aqueles jovens os substituíssem como sacrifícios. Alex e Polly voltaram para o andar de cima para encontrar outra forma de deixar aquele lugar. Mas mesmo nessa situação crítica, Alex não esqueceu do programa e arriscou sua vida para pegar algumas fitas de vídeo que mostravam tudo o que aconteceu. De todo jeito, eles conseguem se virar e encontram a passagem secreta que tinham visto no vídeo antigo, que até este momento não sabiam a localização. O altar do vídeo estava do outro lado do túnel. A barreira do selo no chão estava aberta com uma brecha e vozes estranhas emanavam do selo. Sem ter para onde ir, eles só podiam ir mais fundo naquele labirinto. Quando eles se depararam com um beco sem saída, Polly desabou completamente. Ela preferia morrer a se tornar um sacrifício para o demônio. Desse modo, ela pegou a arma de Alex e se preparou para tirar a própria vida. Nesse momento, a porta se abriu e Lizzy foi derrubada por uma força maligna. Ainda assim, ela tentou usar a arma, mas com a criatura a puxando, ela errou o tiro que seria fatal, conseguindo apenas destruir metade do rosto. Ainda viva, ela foi arrastada para a escuridão pelo demônio. Alex, sabendo que seria o próximo alvo, utilizou uma tática arriscada. Ele jurou ao espírito maligno que se poupasse sua vida, traria pessoas para aquele lugar para desmontar o altar que selava o demônio, para assim libertá-lo do confinamento de uma vez por todas. Ainda assim, ele achou que seu plano não funcionaria. No entanto, seis meses depois, Alex se tornou famoso devido ao novo episódio que lançou após sair da mansão. Dinheiro e fama o fizeram esquecer sua promessa, mas o demônio não esqueceu. Alex foi ao banheiro para se aliviar, só que lá a criatura das trevas apareceu e o atacou, fazendo dele a última vítima. Bom, galera, este foi o filme. Diga o que você achou dessa história. Se chegou aqui e ainda não deixou seu like e nem se inscreveu, faça isso agora porque ajuda demais. E no mais é isso por este vídeo. Nos vemos no próximo e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho